Rapaz, hoje aconteceu uma parada meio chata Que eu levantei uma situação aqui, cara Que todo mundo sabe que eu não atendo cliente chato, né? Que quando é pessoa que fica enchendo o saco Perguntando toda hora se esse drone tá pronto Querendo apressar o serviço Querendo exercer uma pressão moral Pra que as coisas saiam do jeito que ela quer No tempo que a pessoa quer Então, aí eu tratava em um vídeo mais cedo Que quatro técnicos pararam de trabalhar no Brasil Porque não aguentaram pressão de clientes Enchendo a paciência, atrapalhando o serviço Mas não são só quatro, não Um técnico, né? Ele trabalha até em São Paulo, não foi aluno meu Ele trabalhava com outras marcas de drones Ele me mandou uma mensagem elogiando meus vídeos Principalmente os que eu xingo clientes Porque ele falou que parou de trabalhar com drones há seis meses Que tá trabalhando numa outra empresa Porque não aguentou mais E trabalhava com drones de marcas diversas, né? Ela tem uma pessoa legal pra eu colocar no site da associação Porque ele tem uma experiência legal também Na associação eu aceito técnicos Eu aceito não, né? Eu não mando em quem vai entrar lá Pessoa que trabalha com drones Pode se inscrever sim E observadas as exigências Poderá sim fazer parte Nos próximos dias eu vou colocar no site O calendário de palestras, treinamentos, workouts Do ano que vem É voltado para o público interno, né? Para os técnicos filiados Mas há eventos também Que são voltados para toda a sociedade Eu vou cadastrar empresas Que têm interesse em anunciar lá no site Para anunciar também vendas de drones, né? É até bom que as pessoas terão Mais opções de compra de equipamento Aqui mesmo no Brasil Só que essa situação de técnicos Estarem parando de trabalhar Por injeção de saco de clientes Revela um problema muito grande Esses tingos que eu estou aqui Essas devoluções de drones Isso revelou um problema Que é muito grande Para todos os profissionais Não apenas aqueles que trabalham com drone Mas também quem trabalha Com qualquer outro tipo de prestação de serviço Essa situação demonstra Que a sociedade não tem caráter Sabe? A pessoa pensa assim Aquele cabeludo é mal educado pra caramba Mas outro técnico vai ter que me suportar Cobrando o tempo todo Daí As pessoas que não têm A mesma falta de educação que eu O cliente deita e rola Infelizmente O dono do drone vai deitar e rolar em cima de você Até você perder a sua saúde Até você entrar em depressão É o que vai acontecer Não estou dizendo aqui Que você tem que sair xingando o cliente Mas se você não estabelecer Uma distância de segurança Porque, gente Todo mundo sabe Não é segredo pra ninguém Que o brasileiro culturalmente É um povo folgado, né? Aí, um cara técnico Mandou uma mensagem Ó, Vitor, admiro demais Seu jeito Eu não tenho essa coragem Eu parei de trabalhar com o drone O pessoal acabou com a minha saúde O cara trabalhou mais de seis anos com o drone E parou Porque O povo Não dá mais sossego A pessoa mandou um drone E ficou E aí, novidade? E aí, novidade? É muito feio isso Você está ali tentando apressar o cara Como se o cara estivesse à toa Sabe por que é uma atitude muito grotesca De algumas pessoas? Porque o sujeito ainda não recebeu Pelo conserto do seu drone E aquele dinheiro que ele recebe É o dia de comprar um arroz Um feijão Pagar uma luz Um aluguel Então Não é do interesse daquele cara Ficar demorando o serviço do seu drone A sociedade não entende isso Não entende por ignorar Ignora por ser ignorante É ignorante por ser folgada É complicado, né? Quatro alunos meus pararam de trabalhar com drones Porque não aguentaram A pressão das pessoas É complicado isso Gente cutucando o tempo todo Aí agora à tarde Um rapaz que trabalhava com drones Me falou que parou de trabalhar seis meses Porque as pessoas não davam sossego Para ele trabalhar em paz É complicado Aí eu pergunto Esse mau humor Que eu venho aqui apresentar Essas devoluções de drones Na tora ali Fazer a pessoa pagar o recolhimento E tudo mais Eu estou certo? Ou eu estou errado? Porque se eu não fizer isso Essa gente vai pular em cima de mim aqui Eu vou sair na rua Opa, pode voltar Não vai sair não Não vai comprar panzinho não Volta lá e rima o meu drone Anda A sociedade brasileira é folgada São folgados sim E aí um conselho que eu deixo Não só técnicos de drone Mas todos profissionais Não aceitem essa imposição não O fato da pessoa estar pagando Por aquele serviço ali Dá o direito a ela De receber o serviço prestado Não dá o direito a ela De ficar te incomodando No seu serviço não? Não A menos que você estabeleça lá Conserto de drone 400 reais Conserto de drone Com cutucão 5 mil reais Se o cara quiser pagar Pelo cutucão Manda ver Aí vai poder ficar De 5 em 5 E aí está pronto? Está pronto? Aí você vai estar prestando Um serviço aí também Como um psiquiatra, né? É É isso aí É realmente grotesco Isso que está acontecendo E eu vim aqui Tratar desse assunto Porque É um assunto grave São 5 pessoas Que poderiam estar Arrumando drones No Brasil E não estão Porque não aguentaram Pressão de cliente Enchendo o saco O tempo todo Olha, um conselho Que eu dou a qualquer profissional É não aceite isso não Você está ali trabalhando Porque precisa Daquele dinheiro Se você ainda não recebeu Pelo valor Cobrado Do conserto Qualquer pessoa Em sã consciência Vai acreditar Que você está Ocupando o seu tempo Arrumando aquilo ali, né? Porque se você não arrumar Você vai tirar o dinheiro Para comer É de onde? A luz A água A pensão O aluguel É complicado, né? Essa ignorância Das pessoas É muito absurda E Algumas pessoas Cogitaram Vitor Quando você for para a Itália Vai ser igual Oh, quem dera Não vai não, meu filho Pessoal de lá Educado demais A cultura É diferente Alguns brasileiros Quando vão para fora do Brasil Reclamam de preconceito Com brasileiros Olha, mas Eu tenho preconceito sim Com alguma parcela Da população brasileira, tá? Eu também É, eu concordo Com essa gente de fora Tem mulher que sai do Brasil Vai para Portugal E coloca aqui As micro shorts Não, a mulher põe um short Isso aqui é uma bunda, né? Tá A mulher põe assim, ó Assim Pra que isso, véi? Pra que isso? Imagina quando tira o quetrin Deve ficar um borroco No meio do quetrin Que nem o homem tira Não tem necessidade De fazer isso não, véi O short é para usar Na cintura Para que você pôr lá no peito Para não aparecer metade da bunda? Eu acho feio, sim E eu acho Que o pessoal lá de Portugal Está certo, sim Em taxar essas mulheres Que fazem isso de prostituição Roupa define caráter, sim Define, sim Se você é uma pessoa direita Você não vai mostrar o cu Para todo mundo ver, não Aqui, ó Hã? 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 Aqui, ó Aqui, ó Um fedorzão de peixe Saindo aí de baixo, meu filho Você está se orgulhando De mostrar isso aí? É funk, véi É a cultura do funk Eu acho que os outros países Deviam proibir Que brasileiros ouçam funk Nos seus países As letras são podres As letras fedem A dança parece que tem Um cocô agarrado na mulher E ela está lá Tentando tirar ele Sai cocô, sai cocô Sai cocô, sai cocô Sai, sai, sai Ah, que isso, cara Ô, na moral Ah, não Eu não gosto de funk, não Funk fede Fede, funk fede Tem cheiro de murrinha As letras tem cheiro de murrinha As letras exalam murrinha De corpo humano É complicado isso Olha Você que faz qualquer tipo De serviço de manutenção De carro, de geladeira De qualquer coisa Põe na balança, só Deixa o cliente ciente que Esperar consertar Cem reais Com o cutucão Mil reais Pra ver se a pessoa está disposta A pagar por aquilo Porque assim Vai te dar um transtorno psicológico Você vai adoecer Você vai trabalhar Sob pressão De mau humor O serviço não vai render Nada mais justo Do que o dono Daquele equipamento Pagar por isso também Não apenas pela manutenção Aí, são cinco pessoas Boas de serviço Que poderiam estar trabalhando No Brasil E não estão por causa de gente E você Dono de drone Que me veio aqui Xingando pra caramba Eu xingo sim Eu xingo pra caramba Eu sou mal educado mesmo Eu xingo Corto retão mesmo Eu sou assim Por que você vai transformar Uma pessoa educada Em uma pessoa igual eu Com a sua falta de caráter A pessoa está lá numa boa Te tratou bem Recebeu o seu drone Por que você vai incomodar Essa pessoa Que foi tão legal com você É realmente absurdo isso, né Se você acha Que aquela pessoa Era um profissional ruim Por que você enviou O drone pra aquela pessoa Se o Brasil não mudar Essa postura Qualquer pessoa boa Em alguma coisa Vai sair fora daqui E aí daqui a algum tempo A participação do Brasil No mundo Vai ser só ceder comida Só isso Somente isso Porque o futebol Já não é mais Aquela coisa toda não Todo mundo está vendo isso daí A última vez que o Brasil Teve uma seleção de futebol Foi em 2002 Mal, mal 2006 Porque o pessoal Já estava descendo a madeira As farras Mas ainda tinha um respeito Depois disso acabou Acabou porque a geração É Nutella Quem nasceu de 2000 pra cá Infelizmente é Nutella sim É Nutella É aquele pessoal Que não teve aquela oportunidade De descer a porrada Em alguém na saída da escola É Eu tive vários Não perdi a conta Eu tenho mais horas De ter que comparecer Supervisão de escola Do que alguns caminhoneiros Têm de estrada Porque eu sou de um tempo Que a gente não levava O desaforo pra casa Chegava no recreio Ô seu preto Chegava na hora da saída Todo mundo fechava a roda É só os dois Eu tento Vai, briga, briga, briga Chegava o supervisor Tenta Não, não vai passar, não Não vai passar, não Não vai passar, não Vai passar Chegava o moleque Ali Aquele cara nunca mais Comete bullying Mas hoje em dia Não Ô seu preto Mamãe, menino Chamou de preto O quê? Vamos fundar agora A sociedade Protetora Dos menininhos Soberão Burin Ah, meu Bota o seu menino No judô No karatê Numa capoeira Tinguidindim Já viu que as bicontas de capoeira Tinguidindim Você dá aquela giradão E pá Uma dessas ali na testa Meu filho Não precisa nada disso Não precisa mimimi Não precisa nada O moleque vai ficar mais confiante Vai ter mais preparo físico Não vai adoecer Nem envelhecer precocemente Porque essa geração Pô, eu tô com 38 anos, velho Tem vezes que acontece A situação na rua De eu conseguir ver uma placa E menino de 17 anos Não consegue ler a mesma placa Estão ficando míopes, sim Os adolescentes estão tendo miopia Isso vai sair em algum lugar Eu tenho percebido isso Estão ficando míopes Eu tenho colegas Conhecidos adolescentes Eu converso com gente De todas as idades Mas eles estão ficando míopes E não é um ou outro, não Alguma coisa tá acontecendo Vamos pesquisar isso aqui agora, velho Vamos ver se já tem alguma coisa a respeito Porque eu acho estranho Eu tô conseguindo enxergar coisas Que esses meninos não tão conseguindo Peraí, vamos ver aqui Deve ter alguma coisa a respeito Talvez não foi só eu que percebi isso, não Crianças Ficando míope Vamos ver se tem alguma coisa já Ficando míope Deve estar rolando algum fofó Ah, moleque Da BBC News 14 de outubro Olha aqui, moleque Porque a miopia está crescendo entre crianças Ah, moleque Mais uma tendência menos positiva Começa a ser observada Cada vez mais crianças estão ficando míopes Que loucura, hein? Miopia entre crianças Da revista Crescer, Globo Porque tantas crianças estão ficando míopes hoje em dia Opticanet.com Hospital de Olhos Cada vez mais adolescentes estão ficando míopes Canguru News Miopia cresce entre crianças devido Ah, moleque Miopia cresce entre crianças devido ao confinamento É o que eu tô falando, rapaz Na minha época A gente descia a ladeira ali no carrinho de rolimã Na toro, fazendo pião Já saia dali, já pulava no lote vago Pra pegar a manga, pegar a uva Pegar aquelas bolatonas Como é que chama? Já buticava Ali se for pela picava Alimento você já tirava Complicado Olha só Um estudo aqui Maior da mulher Eu tô falando Maior tempo dedicado aos eletrônicos E falta de atividades ao ar livre São os principais fatores associados a esse distúrbio da visão Que coisa boa Olha, eu tenho 38 anos Eu tô com esse físico Tá Aqui no bairro Não tem um moleque de 18 anos Que tem um físico parecido Tão tudo magro Secos Assim, nem come direito Ô moleque Você quer me deixar feliz? Me dá ali aquela bandejona Rúcula Alfaça Arcelga Cebola Cebolinha Coentro Almeirão Só verdurona Bacana Esses moleques só comem iFood Sandaoices Ah, moleque Esses moleques não sabem o que é comer uma gemada Com canela por cima Trincando de quente Ai, nossa Com ovo caipira por cima Nossa, aquela gemada brutona Um fubá suado Nossa Não, vai vendo Eu tava tratando disso na academia outro dia De comida, né Todo mundo sabe que eu como qualquer coisa Que se mexa Que não se mexa Folhas Se vestar como até pedra Eu tinha um brinco de ouro Que eu comi ele no final de semana Tô usando esse aqui de pedrinha É Eu tenho uma técnica de alimentação com ouro Que ela me deixa da hora Muito da hora O ouro é o melhor condutor que existe no planeta Terra Existem outros fora do planeta Que ainda não são uma realidade pra esta humanidade chegar lá Mas a princípio daqui O melhor é o ouro Na alimentação Sabendo utilizar Sabendo as dosagens Esse ouro provoca o rejuvenescimento lento das células Já viram como é que minha pele é lisinha, brilhante, olha E vai ficar assim por um tempão Porque eu me cuido Mas O meu me cuidar Sábado, pra você ter ideia Eu acordo 5 da manhã Eu corro até a Pampulha Depois eu pego uma bicicleta lá Dou a volta Paro, faço abdominais, faço flexões Volto correndo até a academia E ainda treino Daí eu chego, tomo um banho Trabalho A noite ainda vou no samba É, rapaz As longas horas dedicadas aos eletrônicos Sem intervalos pra descanso E em telas geralmente pequenas Somadas a redução de atividades Esportes ao ar livre São os principais fatores apontados pelos pesquisadores Para o aumento desse distúrbio de visão Que dificulta ver com clareza objetos distantes Olha que da hora É o que eu acabei de falar Eu consigo ver coisas que os meninos de 18 anos não tão conseguindo, cara E não é um outro não Eu reparei isso Reparei isso esses dias aí, velho Que coisa, né É por isso que o Brasil não tá ganhando mais copa Esses moleques Até meninos que jogam em time Em vez de lá, ó Vai lá jogar na terra, moleque Descalço Pra entrar um caquinho de vida no seu pé Ah, não Meu bebê não vai fazer isso, não É por isso que vira Nutella É por isso que vai ser Nutella Vai sim Vitor Mas nos outros países Eu não tô falando de outro país Eu tô falando de você Do Brasil Complicado É Eu acabei de falar uma coisa aqui Que já tem várias pesquisas falando, hein Falta de atividade física Que coisa fantástica, né Que coisa fantástica É absurdo Bom Eu vou encerrar esse vídeo, gente Mas é um assunto chato, tá É realmente um assunto muito chato Vocês têm que parar de incomodar as pessoas Que estão com seus equipamentos pra conserto É desagradável demais A pessoa tá trabalhando E você tá lá enchendo a paciência Aquela pessoa Quer terminar o seu drone Pra receber o valor O valor daquele conselho Vai possibilitar que aquela pessoa Pague uma conta Compre um arroz Essa falta de educação do brasileiro Tá passando dos limites Aqui em casa Eu tenho que cortar reto, sim E o meu conselho É que outras pessoas Não aceitem essa imposição moral, não Porque senão a saúde de vocês vai embora Hoje eu fiquei sabendo Que cinco pessoas Não estão mais trabalhando com drones no Brasil Tem país aí chique Que se tivesse uma pessoa Trabalhando com drones Esses caras iam tratar o cara como um rei Pra ele nunca parar aquilo ali Porque dependem daquilo Eu tenho contatos com algumas empresas na Europa Que já estão fazendo entregas com drones Quando o drone estraga Eles têm que remeter pra China Pra eles arrumarem lá E depois mandarem de volta Porque não há mão de obra especializada E eu tô aqui me esforçando Pra poder formar mais uma turma De pessoas pra trabalhar com drones Montei uma associação Que vai ter diversos treinamentos No ano que vem o Paulo vai torar O pessoal que tá na associação Vai receber treinamento pesado Eu vou colocar nos próximos dias no site A lista das datas E quais são os tipos de treinamentos que terão Isso tudo pra aperfeiçoar a pessoa Mas se a sociedade não se aperfeiçoar E continuar agindo como aborígenes Como nômades Como seres irracionais O país não vai pra frente As pessoas não devem cobrar de governo A ou B Que o país melhore Se a pessoa não se melhorar Não evoluir como espécie E esse tratamento dessas pessoas De dar cutucão em técnico Meu conselho é ao técnico Devolva Devolve E se possível for Coloca dentro do drone um bilhetinho Que aí o próximo técnico que essa pessoa mandar Já vai saber que o cara é um cutucador É Escreve assim Cuidado Fulano é cutucador Sabe por quê? Não merece seu esforço não Eu vou encerrar esse vídeo aqui E Meu conselho é esse Que os donos de equipamento Qualquer que seja o equipamento Parem de ser tão chatos Alguns de vocês são muito insuportáveis Obrigado 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 Obrigado.